Souza, com espaço, olhou pra área, cruzamento, Leonardo Moura de primeira, gol! Gol do Flamengo! Leonardo Moura de primeira na jogada do Souza que fez o cruzamento. Leonardo Moura, faz a festa a torcida rubro-negra, veja aí como ele pegou bem na bola. Um para o Flamengo, zero para o Botafogo. Raul Quadros, que beleza! Nós dizíamos desde o início do jogo que esse garoto estava muitíssimo... Jean, Bruno Rosas a entrar no bar e o toque pro Jean na cara do goleiro, driblou o macho todo! Gol do Flamengo! Jean! Mais o passe do Leonardo Moura, deixou o atacante do Flamengo na cara do gol e ele teve frieza para dominar, entrar em condição legal, driblou o goleiro, mandar para a rede e fazer a festa da torcida rubro-negra. Gol para o Flamengo, zero para o Flamengo!